E hoje é véspera de um feriado da Padroeira de Goiânia e uma ótima pedida para colocar em dia a sofrência. Isso mesmo, no palco da Exposição Agropecuária de Goiás, nada mais, nada menos que Marília Mendonça com Maiar e Maraíza. O show, as patroas e detalhes você confere agora com Rosane Ferraz. A música gravada pela Rainha da Sofrência na Praça Cívica, em Goiânia, em setembro do ano passado, foi a escolhida por Marília Mendonça para representar a terrinha dela no projeto Todos os Cantos. São mais de 270 milhões de visualizações. Nesta quinta-feira, no show das patroas com Maiar e Maraíza, Marília Mendonça vai lançar a turnê Todos os Cantos. A cantora percorreu várias capitais brasileiras gravando faixas inéditas. Além de Goiânia, Marília Mendonça esteve também em outras capitais, como Belém, Palmas e Natal. Ela ainda percorrerá outras 11 cidades programadas no DVD. Na última semana, Marília lançou o vídeo da faixa Todo Mundo Vai Sofrer. Em menos de 24 horas, mais de 5 milhões de visualizações. O vídeo chegou ao topo das principais plataformas digitais. Marília Mendonça falou da escolha de Goiânia para lançar a nova turnê. Tem uma coisa que Goiânia sempre me deu, foi valor de verdade. O Goiás inteiro sempre me honrou com isso. A primeira vez que eu fiz show na pecuária de Goiânia, a galera lembra que eu falei assim... E tem gente que fala que santo de casa não faz milagre, né? Ela está em uma fase única da carreira. Emagreceu mais de 20 quilos, fez lipo, colocou silicone e retirou quase 2 quilos de excesso de pele. Uma mudança radical. Afirma que foi necessário para ter mais qualidade de vida. Tudo foi mudando, né? Foi evoluindo cada vez mais. Depois de cuidar um pouco mais da minha saúde, comecei a me atentar mais um pouco para a estética. E assim eu sinto que eu vou evoluindo cada vez mais. E o coraçãozinho da rainha da sofrência, será que como é que anda, hein? Tá ocupado. Tá, tá. Mais, mais, mais... É, não, tá. Tô feliz. Pelo jeito, já ocupado, mas sem maiores detalhes. A você que não sofre por amor e a quem está aí sofrendo, a Marília Mendonça faz o convite especial. Goiânia, pelo amor de Deus, daquele jeito bem goiano, com pelo amor de Deus, vocês não podem faltar esse show. Eu tô ansiosa, tem quatro dias que eu não durmo. Quem quiser acompanhar as patroas bem de pertinho, a pedida é o camarote da Santa Fé com Open Bar. Uma promoção exclusiva da rádio 99,5 FM e da TV Serra Dourada. Além de prestigiar as patroas, quem for a peguária também poderá curtir o Boteco 99. Tradição durante a festa, hoje no Boteco 99, tem Mai e Karen. Teu coração tá, ó, daquele jeito, ó, deixou entrar outra pessoa, onde cabia uma só... Unidas pela paixão e pela música, Mai e Karen também cantam para os corações apaixonados. Meu coração tá, ó, daquele jeito, ó, deixou entrar outra pessoa, onde cabia uma só... Meu coração tá, ó... Acha que é só? Não é não. Lucílio Macedo, tem mais gente aí nesse palco, não é isso? Boa tarde pra você. Boa tarde, Luciana, Jorge Devar, boa tarde a todos que assistem agora ao vivo o Jornal do Meio Dia. Eu falo ao vivo aqui direto do Parque de Exposições Agropecuário. Olha só quem está ao meu lado, quem estão ao meu lado. Maiara e Maraíza, que bom ter vocês aqui, sócias do Jornal do Meio Dia, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, melhor aqui, ao passo com vocês. Chegar em Goiânia não foi tarefa muito fácil, né? Vocês estavam pescando. Então era pra gente ter entrada ao vivo. Era pra gente ter entrada ao vivo ontem, mas eu dei uma atrasadinha assim, sabe? Porque eu tava muito ocupada pescando lá em Luiz Alves, na Araguaia. Eu tava falando aqui, no dos bastidores, que a Marília Mendonça teve uma certa vantagem sobre vocês, porque ela deu coletiva ontem, agora tá descansando, mas não é bem assim, não. Não, a Maiara acabou de chegar da pescaria, né? Eu tava em casa aqui, eu curto demais Goiânia, eu tava descansando também. Ontem fui pro estúdio e fiz as coisas que eu gosto. Olha, vocês lançaram o DVD Reflexo no final de 2018, mas a coisa tá bem fresca assim. O que que você poderia falar sobre esse trabalho, hein? A gente gravou esse DVD no ano passado, no final do ano passado, né? E a galera, graças a Deus, a afeitação tá sendo incrível, né? Já tem duas músicas aí que andou super bem, que é a Traicinha, Não Abro Mão. Aqui em Goiânia a galera ainda não escutou o DVD novo, ainda a gente não fez nenhum show. Não fez nenhum ao vivo do DVD e a gente deixou pra esse dia especial, aqui, né? Que é a festa das patroas, na pecuária de Goiânia. Então a gente vai lançar nosso DVD novo, Reflexo, aqui em Goiânia. A gente ama demais Goiânia, foi onde tudo aconteceu na nossa vida, né? Desde o primeiro DVD que a gente gravou aqui, a gente também tá na expectativa de gravar outro DVD esse ano aqui em Goiânia. Se tudo der certo, né? E vai dar certo. Trair sim, é mais ou menos assim, vamos lá. Trair, trair sim, trair, e trairia de novo. Você queria ser sucesso, então tá aí seu nome na boca do povo. Agora, aquela pergunta complexa que eu levei dois dias pra formular. Dá um friozinho na barriga tocar aqui na pecuária de Goiânia? Dá demais. Essa semana eu vou te falar um negócio, acho que eu tô com dor de barriga, sofrendo. O pessoal foi lá, até melhor, a Maraíza não tá com alguma coisa. Eu acho que é ansiedade mesmo, a gente dá uma mexida no corpo mesmo, no emocional. Ansiedade, mas é uma ansiedade boa, né? A gente já tá se preparando, já tem um tempo pra esse show, e preparando as surpresas, então... Na verdade, por mais que a gente se prepare, a gente não vai estar preparado, porque igual eu falei, Goiânia foi a cidade que recebeu Mário Maraíza, Marília Mendonça, foi onde eles alavancou o sertanejo feminino, assim, é a cidade que eu cheguei, a gente chegou a fazer show aqui em Goiânia, em boteco aqui, que o povo falava assim, ah, a mulher não vai fazer sucesso. A gente entrava no boteco e, graças a Deus, tinha gente lá. Então, a responsabilidade hoje, na verdade, hoje não é tanta responsabilidade, hoje a gente vai, na verdade, como se fala, comemorar a grande vitória desses anos que tem de Marília Mendonça, Mário Maraíza, da mulherada no sertanejo. Então, gente, hoje é só alegria, gratidão, vem comemorar com a gente, vem beber todas e cantar uns modão. A gente não abre mão de mais uma palinha, então, não abro mão. Quer ficar com ela, fica, mas fiquei sabendo que eu vou ser seu caso, pro resto da vida. É mais Goiânia, 9 horas da noite, com as suas patroas na pecuária de Goiânia. É a Guarinha. Maiara e Maraíza, Marília Mendonça, agora só pra gente passar com muita festa lá pro Jorge Leva e pra Luciana, 10%, né? Vamos lá? Gerson, troca o DVD, que a sua mão dá me faz sofrer e o coração aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada dose cai na conta e os 10% aumenta e você me arrebenta. E vocês arrebentam a audiência do Jornal do Meio Dia, muito obrigado. Sucesso, meninas, shows aço hoje, Jorge Leva e Luciana. Valeu, Lucílio, obrigado. As meninas também, vai bombar hoje na pecuária, hein? A gente já pensou o show das patroas lá, todo mundo, Maiara e Maraíza, todo mundo cantando. Mas antes do show, o pessoal vai ver a Marília Mendonça, você passa lá no Boteco da 99, conhece, lá vai ter show lá também e depois você vai lá pro Camarote, lá da Santa Fé, vai assistir o show e pode ficar lá a noite inteira, né? É, e se você quer ganhar o ingresso e ir para o Camarote da Santa Fé na pecuária, fique atento. É só entrar no site 99-5FM.com.br ou ligue para a rádio em 99,5FM e anote aí o número 3221-99-50. 3221-99-50.